Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sintomas que as folhas podem manifestar nas suas rosas de deserto. Sim, existem muitas doenças e muitas deficiências que você pode enxergar nas folhas das suas plantas. E eu vou te dizer algumas das principais delas aqui nesse vídeo. Tá chegando agora aqui no canal, vai se inscrevendo, tá? Se inscreve aí no canal, ajuda a gente a aumentar essa comunidade aqui. Não esquece de marcar o sininho pro YouTube sempre te notificar quando nós tivermos novos vídeos por aqui. E claro, você pode também apoiar o canal se tornando membro. Clica no botão que tá aqui embaixo desse vídeo que você pode se tornar membro e você não vai perder nenhum conteúdo. Quando a gente olha pra rosa de deserto, a gente vai bater o olho logo no caldex ou na flor. É ou não é? Mas é importante também a gente observar a saúde das folhas, a aparência delas. Sim, porque, ó, eu vou arrancar uma aqui pra vocês verem. Olha, essa aqui tá bem saudável, tá verdinha, não tem nenhuma lesão. É um sinal de que esta planta aqui, ela está bem, está saudável, está bem nutrida, não tá reclamando de nada. Mas muitas vezes você pode observar várias coisas aqui nessas folhas que podem indicar o problema ou a necessidade da sua planta. Quer ver? Vou listar algumas delas aqui. O primeiro sintoma é o amarelecimento da folha da rosa de deserto. Então, na maioria dos casos, é um procedimento perfeitamente normal da planta. Isso acontece quando a planta está passando por algum tipo de estresse. Principalmente quando há alguma mudança na disponibilidade de água ou no clima do ambiente. Então, se você tá saindo aí da época chuvosa pra estação mais seca ou vice-versa, com certeza as folhas de boa parte das suas rosas de deserto vão ficar amarelas e vão cair, tá? Ou se você passa um tempo sem regar essa planta, com certeza a folha vai, a planta vai sentir o estresse e a folha vai amarelar e cair também, tá? Geralmente, esse amarelecimento aí, oriundo do estresse, ele é homogêneo, tá? Então, ele vai ocupar ali toda a lâmina da folha e não vai se caracterizar por manchas. Vai ser um amarelecimento homogêneo e, geralmente, essa folha vai cair facilmente, tá? É um processo que a gente chama de senescência foliar, que é aquele mecanismo que a planta tem de envelhecer mais rapidamente uma determinada folha pra que ela caia por alguma necessidade dela. Então, nesses casos aí, você não precisa se preocupar, tá? Então, é um mecanismo totalmente normal da planta. Agora, muitas vezes, esse amarelecimento aí, essa cor amarela nas folhas, ela vem mesclada ali com outras cores, tá? Então, por exemplo, às vezes, você tem ali um amarelo meio mesclado com verde, né? Como um degradê de verde-amarelo. Muitas vezes, isso pode indicar um excesso de água no substrato. A planta tá detectando ali, através das suas raízes, que você tá regando demais, ou essa planta tá tomando chuva ali frequentemente. Vai já cair uma chuva aqui agora. E então, nesses casos aqui, você vai ter aí um amarelecimento por causa do excesso de água. Se não for no período chuvoso, o ideal é que você manere mais a rega aí desse substrato. Agora, se essa planta estiver tomando chuva, você pode ou manter ela na chuva, se não tiver nenhum problema ali de podridão, ou recolher ela e colocar em um local mais abrigado. Outro tipo de mancha que pode aparecer nas folhas é a mancha vermelha, tá? Então, você comumente pode ter também plantas manifestando uma vermelhidão ali na lâmina da folha. Geralmente, nesse caso aqui, é uma vermelhidão mais homogênea também. Um vermelho que vai tomando conta ali, principalmente das bordas da folha e também perto das nervuras. Nesse caso aí, é um sinal de deficiência nutricional. Sim, essa planta, ela pode estar ali com deficiência de fósforo, que é um nutriente ali muito importante no transporte de açúcares que são produzidos justamente nas folhas através da fotossíntese. Então, se essa planta está deficiente em fósforo, com certeza ela não vai conseguir transportar aqueles açúcares que são produzidos na fotossíntese. E eles vão ficar se acumulando na folha, causando essa mancha vermelha nas folhas, que muitas vezes é até confundida com o vírus do mosaico. É, está começando a chover. Deixa eu mudar aqui de local para a gente concluir esse vídeo. Muito bem, continuando aqui que eu mudei de lugar porque estava começando a chover. Então, vamos continuar aqui com o nosso vídeo sobre as doenças das folhas. Um outro tipo de mancha vermelha que pode aparecer na folha e não é deficiência de fósforo É um vermelhidão assim, meio irregular, umas linhas vermelhas que podem aparecer principalmente na parte de baixo da folha. Aí tem um aspecto de mosaico. Isso caracteriza justamente a infecção por um vírus que está sendo uma verdadeira pandemia aí nas rosas do deserto. Eu estou falando do vírus do mosaico. Sim, é um vírus que está se espalhando cada vez mais aí pelas rosas do deserto. Muitos produtores estão vendendo plantas com o vírus do mosaico e muita gente está cultivando essas plantas e disseminando isso aí, principalmente através dos enxertos, tá? Então é importante que a gente saiba reconhecer o sintoma, tá? Esse sintoma vermelho nem sempre está presente nas plantas que possuem o vírus do mosaico. Mas quando ele está presente, ele é caracterizado por umas linhas vermelhas, uns desenhos de mosaico mesmo vermelho. Não é aquela mancha uniforme, vermelhidão característico do que eu falei agora há pouco, tá? Então é um vermelho em formato de mosaico que vem acompanhado também de uma descoloração na parte superior da folha. Fica com um aspecto mais esbranquiçado, amarelado também na parte de cima. E ainda, a folha fica mais brilhosa e fica com as bordas onduladas. Tudo isso aí é sintoma de vírus do mosaico, tá? O crescimento da planta pode ficar meio diferente, tá? E as folhas podem ficar, em vez de distribuídas ao longo do galho, elas podem ficar agrupadas em um ponto só. Fica uma coisa assim, meio esquisita. Então, tudo isso aí pode caracterizar o vírus do mosaico. Então é bom você ficar atento para não disseminar esse vírus aí nas suas plantas. Um outro tipo de mancha que pode aparecer nas folhas das rosas desertas são manchas escuras, arredondadas, pretas, que caracterizam aí o ataque de fungos na sua planta. Geralmente, esses fungos que causam essas manchas arredondadas nas folhas não são tão perigosos aí para as suas rosas desertas, mas eles acabam afetando muito a aparência delas porque eles disseminam, eles acabam se espalhando por todas as folhas das suas plantas, tanto daquela planta como das plantas vizinhas, tá? Então você tem que tomar cuidado aí ou arrancar essas folhas ou jogar ali fungicidas nas plantas que estão apresentando esse tipo de sintoma que é comum em períodos de chuva como esse que a gente está passando aqui. Tá gostando desse vídeo? Já vai deixando o seu like aí. Ajuda que o professor está aqui gravando vídeo na chuva para você conseguir cuidar bem das suas rosas do deserto. Além dos fungos, outras pragas também acabam se manifestando ali nas folhas, tá? Então você consegue, por exemplo, ver a presença de coxonilhas de carapaça, principalmente ali na superfície das folhas, as suas rosas desertas. Elas ficam ali bem perto das nervuras também, como vocês podem ver na imagem, tá? E também ácaros. Os ácaros, eles ficam principalmente na parte de baixo da folha e você consegue ver ali muitas vezes umas camadas de teias se formando em cima da folha que está sendo atacada por ácaros, tá? Então é importantíssimo você reconhecer qual é a praga que está afetando ali a folha para você usar o produto correto aí para controlar. E por fim, muitas vezes a folha da sua rosa deserta, que é para ser um verde escuro, bem forte, ele fica meio esbranquiçado, meio pálido, um verde ali meio sem graça. Esse verde pálido significa uma deficiência de nitrogênio e aí indica que você deve adubar a sua planta com uma fonte de nitrogênio para que ela consiga formar melhor as suas folhas. E aí, você já observou algum desses sintomas aí nas folhas das suas rosas desertas? Tem algum sintoma que eu não mencionei aqui? Conta para mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade, tá? Me segue no Instagram, que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau!